Isso é o que dá a comer feijoada na casa do 123 Super MG. E agora? O que eu faço? Aqui está fedendo ao rato podre. Acho melhor eu fugir. Porra doido, aqui está fedendo mais que a flatonilha. Caralho. Mas que bosta Xester, você é um gay e veado. Eu não fiz nada, porra. Puta que pariu. Puta que pariu. E agora? O que eu faço? Aqui está fedendo ao rato podre. Sua puta, roubou minha fala. Quem disse isso? Então foi você Marlène, fora daí. Puta que pariu.